Quem começa então, você vai contrassionar comigo, você vai escolher uma ação E aí como você vai fazer essa ação e eu também vou fazer para você organizar com você Então vai agora, né? Vamos! Você é meu amigo, me carrega como você é meu irmão Me amarei como uma mãe, você vai estar lá Me amarei, tell me where you hold me When wrong will you scold me When lost will you find me But they told me A man should be faithful And walk when not able And fight till the end But I'm only human Everyone's making control of me Think that the world's got a role for me I'm so confused Will you show to me You'll be there for me And care not to bear me Show me Show me Play your head lowly Do me Softly than boyly Yeah Carry me there I'm only human Free me Hold me Love me and feed me Yeah, yeah Kiss me and free me Yeah I will be there Yeah I will be there Carry 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 me Carry me Carry me Fill me up slowly Yeah Carry me there I'm only human Save me Need me Fill me and feed me Fill me up Fill me up Show me Save me I will be there I will be there I will be there I will be there Fill me Fill me Don't be Pick me up slowly Carry me Carry me Show me You can Carry me Hold me Woo Play your head lowly Get lonely Show me Get lonely Carry me Carry me Carry me Leave me WMC Lift me up Hold me up Lift me And free me Sometimes I will be there Tentando se livrar da multa Rimando Nossa Eu sou péssimo rimando Gente eu sou boa rimando Mas quando botam a câmera no negócio Vai Vamos lá hein Vem P P Vou te dar-lhe um papo Não estou de palhaçada Aí libera aí, por favor Vai seu guarda Eu ia parar aqui Mas era só rapidinho Eu tava esperando a minha mãe Chega com o carrinho Ela tá chegando do mercado Tem, peixe tem chuchu Nós vai fazer um churrasco E também vai dar o... Ah Vai, Rodrigo. Vai. Olha aqui, minha garota, presta bem atenção. Olha o que eu vou dizer. Se liga aí. Eu não sei fazer rima. Pô, eu sou péssimo fazendo rima, gente. Eu sou péssimo fazendo rima. Vou mandar outra. Vai, vai, vai. É o guarda, hein? Não esquece da multa. Atenção, Ludmilla, preste bem atenção. Você estava acima da velocidade na contramão. Vai ter que pagar. Eu não sei fazer rima. Ai, ótimo apresentador. Como fazer rima? Pra fazer rima, eu sou um excelente apresentador. Vou te dar um papo. Se liga que eu te falo. Ludmilla desse lado do outro. Rodrigo, paro. A gente tá aqui rimando pra vocês. Minha mãe do outro lado, ela só se esfrega. O bagulho aqui tá sério. Se liga que é sem gracinha. Esse é o Rodrigo, amigo da Ludmilla. O bagulho é sério. Aqui não tem dois papo. Rodrigo, você é meu pato. Eu sou só pato, porque eu peço pra você. Você vai amar, você vai amar. Sensacional. Meiosete e volcano. Comecami até tudo.